E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui fazendo a apresentação, o unboxing desse rádio aqui, o Rádio Soário 2950. Eu já fiz um vídeo apresentando o 2900, agora esse aqui é o 2950. Então é o rádio, aqui nós temos a embalagem dele pessoal, a apresentação do aparelho, como ele é, todo o digital dele, aqui é demonstração dos FM, assim demonstração do painel, ele tem LCD colorido, painel sete cores, rádio FM, controle remoto, Bluetooth, USB, SD card, conector ISO e USB de carga. Então aqui atrás também tem umas especificações do aparelho, a questão de rádio FM, conexão via Bluetooth, entrada para SD card, dual USB, um player e um pin de carga, entrada auxiliar, episódio LCD colorido, painel com sete cores de iluminação, controle via aplicativo, quatro saídas FCA, conector ISO, e quatro canais e 60 watts. Então pessoal, eu vou abrir a caixa aqui, para fazer a demonstração do aparelho. Você abre a caixa, já tem o aparelho aqui, de cara, ele vem com calcinhas na lateral para não estragar, você puxa o aparelho fora, os calços caem, então aqui está o aparelho, e dentro vem um pacotinho da caixa, não tem mais nada, com controle remoto, os cabos de conexão de alimentação e de áudio, e aqui também as chavezinhas, controle remoto e as chavezinhas de sacar o aparelho fora. Então, vamos lá, começar pelo aparelho pessoal. Então, aqui está o rádio, a frente dele, aqui eu achei bem bonito, está esse modelo de rádio da Rode Star, o 2900 é bonito, mas esse aqui é o 2950, eu achei mais bonitinho, o meu gosto assim pessoal. Então, aqui embaixo nós temos a USB de carga, que quando você liga o rádio, ela fica azul, indicando que é USB de carga, e aqui é USB de áudio. Então aqui tem um simbolozinho também, indicando que é uma USB de carga, você quer carregar seu celular, assim, coisa assim. Então aqui, nós temos o controle de volume, você aperta aqui e equaliza o rádio. Aqui, o botão liga e desliga. Aqui, provavelmente para mudar para rádio, alguma coisa assim, eu vou ter que ligar ele e ver as funções. Entrada para cartão de memória aqui. Uma coisa que eu gosto desses modelos de rádio, pessoal, é o tamanho dele aqui, como eu disse, da marca Quanta, Rod Star, tem um outro que eu vou demonstrar também, que é o Twinca, e são maiores pessoal. Diferente de outros aí que tem, tipo o First Option, que ele é curtinho, e o que acontece pessoal, ele não tem uma boa fixação no painel, e o rádio acaba ficando solto. Então, eu estava em muitos o First Option, as pessoas simplesmente não gostam por causa disso, e por outros motivos. O First Option, ele tem um amplificador muito fraco. Para dois alto-falantes até ele fica legal, mas, para mais, ele já deixa a desejar, porque ele é um CI apenas de dois canais dentro, que é dividido, cada canal forma dois, para formar os quatro canais. Então, ele é mais ou menos 18 watts, pelo que eu pesquisei, as especificações da saída de áudio dele. Então, você divide um canal, transforma em dois, já fica nove watts por alto-falante. Fica muito fraco. Já esses aqui, tipo da Rollstar pessoal, ele tem um CI de áudio bem grande, que é um... eu acredito que seja um TDA 7388. Ele tem os quatro canais independentes, cada canal. Então, eles têm bem mais potência para... para tocar os alto-falantes. Então, tem um som bem melhor. Aqui é o dissipador, pessoal. Um dissipador até grande, por causa você tem melhor. Ele tem porto fusível. Aqui os conectores padrão ISO. Eu gosto também dessa gavetinha, porque ela fica mais fixada no painel. Então, tem rádios que eles não têm aqui nas laterais, pessoal. Essa orelhinha para dobrar. E o que acontece, o rádio fica solto também. Porque ele só tem aqui embaixo. E a maioria dos carros, tipo um Golf, o Golf Sapão, ele não tem aba aqui em cima para você dobrar as orelhas e prender a gaveta. Essas orelhinhas aqui. E eu... você só... Você só tem espaço aqui nessas laterais. Então, a gaveta acaba ficando solta, se ela não tiver... esses... Nesses orelhinhas nas laterais. Já me aconteceu de instalar outras marcas ali, que não tinha. E ficou solta no Golf. E... não tem o que você explicar para o cliente, entendeu, pessoal? É complicado. Então, como eu disse, eu gosto muito, por causa do aparelho é maior. Então, fica melhor fixado no painel. aqui nós temos quatro RCA também. Quatro saídas RCA para módulo. E aqui nós temos a entrada para... antena. Então, o modelo aqui dentro em cima. Aqui tem uma característica da... da pinagem do rádio. Eu só não gostei ainda, pessoal, do... do manual de instalação do Rodstar. Que ele não vem, mas ele só vem numerado. Assim, não vem bem especificado, que é cada fio. Vem aqui por numeração. Então, se pegar uma pessoa... o colega vai sofrer para instalar um rádio desse. Então, pessoal, eu vou agora... fazer a ligação no... o painel de demonstração ali. E eu já vou voltar, vou parar um pouco o vídeo e vou ligar o rádio para mostrar como ele funciona.